Tchau, tchau. Eu posso saber que roupa ridícula é essa, Cristóvão? Que roupa ridícula é essa, meu irmão? Se você não sabe, estou fazendo fit dance. Isso aí tá mais pra fat dance. Olha, tá vendo? Esse negocinho, esse teu veneno espinhoso que eu não gosto, irmão. Fez até eu... perdi o meu apetite. Peraí, peraí. Se sem apetite tu tá assim, imagina quando você encontrar. Olha lá, olha os meus poncas no chão. Sopra, sopra que o que não mata engorda. Eu não tô assim de me estressar com você, não. Que hora esse café sai, América? Eu tenho hora, meu irmão? Sorte tua que tu tem hora. Porque eu não tenho hora nem pra ganhar expô, sabia? Qualquer hora é hora. Ih, senti tristeza. Senti... Ô, quer um acalento, irmão? O que houve, parceiro? A Luciana, cara. A Luciana tá chateada comigo só porque nessa noite eu tava dormindo. Aí a gente fala dormindo, às vezes, né? Eu falei que eu queria as coxinhas da Cristiane. Fazendo faxina por fora, América? Cristiane, você tá maluco? Eu nem conheço essa tal de Cristiane aí. Eu só provo as coxinhas da Luciana. Fica ligado, tá falando da irmã dos outros, hein? Ué, coi, coi, irmã. É minha irmã. Olha aí, falando dela, ó. Biloca! Bom dia! Só se for pra você, né, Américo? Minha dupla jornada de trabalho tá me deixando, ó, que nem aquele teu cafezinho ali. Fraca? Amarga. Ixi, o Cris! Eu vi dois famosos na internet dançando com uma roupa igualzinha a sua. Dois famosos, velho? Faça a roupa deles que eu vou marcar. Patati e patatá. Tá vendo? Essa menina tá mudada. Isso é tua filha mesmo. Minha filha, minha filha. Quer saber? Perdi o apetite, perdi até a fome de novo. Jesus! Eu só sei que hoje eu acordei com uma saudade da vovó Nina. Não, filha, olha só. Saudade a gente sente de coisa boa, entendeu? E para de ficar falando coisa negativa que atrai coisa ruim. Bom dia, familiares! E aí, minha galera massa? Que saudade, pô! Ai, que lindinha, Michelle. Chega aqui, pegue a visão, não me chame assim não que não combina com o meu perfil, tá? Perfil até que não, mas de frente você não engana ninguém. Você ainda existe, Américo? E aí, familiares passados com o meu look? Ô, Nina, aqui quem tá passada é você. Ai, tu também, viu, Américo? Um homem desse tamanho? Conheira, por que você tá vestindo essa roupa, hein? Você sabe que sua mãe é uma mulher do mundo. Eu tô sempre com meu passaporte. Mas esqueceu, meu bem. Eu estava num cruzeiro em Salvador. Cansativo. Então vou passar a noite aqui pra tentar tirar um descanso. Não, peraí. E quem vai tirar o meu descanso é você. Ha! Filha linda! Como você tá? Tá tudo bem, meu amor? Ai, mãe. Tirando a minha vida pessoal, profissional, sexual, espiritual e financeira, tá tudo ótimo. Ô, Luciana, desse jeito tu joga o meu astral lá embaixo. Pelo humor dela, não é só o teu astral que tá lá pra baixo, né? Não é mesmo, tá? Você que não invente levantar esse astral aí, porque senão... Meu amorzinho, Luciana, meu amor. A mamãe falou desde o início, sem querer ser repetitiva, que esse traste não valia nada. Você trouxe presente pra mim, vovô? Não chama de vovô. Amorzinha, eu deixo tanto você de presente, sempre trago presente, mas dessa vez não trouxe pra você. Eu trouxe presente pro seu pai. Ué, pra mim? Olha só, pra combinar com a tua cara de trouxa, eu trouxe uma trouxa de roupa pra você lavar.